A gente pode brigar, mas na nossa cama tudo se resolve Chega de confusão, hoje eu só quero love Hoje eu só quero love Eu quero te amar, debaixo do menção a gente se envolve É aquela loucura, hoje eu só quero love Hoje eu só quero love Olha o sucesso aí, gravajor de produção e do rei do forró Não vai lançar nada, me vai Essa aqui é mais uma das cabeças, é só o CD A gente tem que voltar no dia Abre essa porta e me deixe entrar Não quero confusão, só quero conversar E me entender com você É normal, é sinal de amor Mas tudo que é demais se trouxe homem veneno Por isso que eu te peço por favor, amor Larga de besteira que eu já tô sofrendo A gente pode brigar, mas na nossa cama a gente se resolve Chega de confusão, hoje eu só quero love Hoje eu só quero love Eu quero te amar, debaixo do menção a gente se envolve É aquela loucura, hoje eu só quero love Hoje eu só quero love Esse daqui é mais um pouco o seu amigo, meu parceiro é o Tocone Toca o fogo do lorim A arredão do mod É que o céu você conhece, confia Agora vai já com a pedida Amor, abre essa porta e me deixa entrar Só quero confusão, só quero conversar E me entender com você Olha, ciúmes é normal, é sinal de amor Mas tudo que é demais se transforma em veneno Por isso que eu te peço por favor, amor Larga de besteira que o Jodi tá sofrendo A gente pode brigar, mas na nossa cama tudo se resolve Não quero confusão, hoje eu só quero love Hoje eu só quero love Eu quero te amar, debaixo do lençóis e se resolve É aquela loucura, hoje eu só quero love Hoje eu só quero love E a gente pode brigar, mas na nossa cama tudo se resolve Não quero confusão, hoje eu só quero love Hoje eu só quero love Eu quero te amar, debaixo do lençóis e o Jodi se envolve É aquela loucura, hoje eu só quero love Hoje eu só quero love Hoje eu só quero love Agora o oficial do meu balançador Boca, Felipe, com o garçom do rei Gravando tudo ele Show de produções O rei do foronça O CD, low, 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 de CD Piste, mano Fora a salva do prédio russa Esse nossa moda Fora é o derlanque NF, o mega Pro CD, Juliana Morte Eita, seu garçom Coloca em uma tensão de só três Leque se desce Leque se desce O meu parceiro Peroni Para de me enrolar Sucesso dos filhos de José Puxa, aperta o acordeão Tô esperando de você uma mensagem Uma ligação O que realmente você quer da sua vida Vê se toma logo essa decisão Tô esperando de você uma mensagem Uma ligação O que realmente você quer da sua vida Vê se toma logo essa decisão Para de me enrolar Se não quer nada sério Então me diz Como vai ficar Eu só preciso saber Se ainda estou com você Você me diz O que? O que? Hoje eu vou sair com meus amigos Em par em par E de uma canção de só preço Garçom Pois essa dor não vai passar Hoje eu vou sair com meus amigos Em par em par E de uma canção de só preço Garçom Pois essa dor não vai passar Puxa bem Pra que ser Deus Pra que ser Deus Olha a pegada dos filhos de José Vai! Vai! O que? Para de me enrolar Se não quer nada sério Então me diz Como vai ficar Eu só preciso saber Se ainda estou com você Você me diz O que? O que? Hoje eu vou sair com meus amigos Em par em par E de uma canção de só preço Garçom Pois essa dor não vai passar Hoje eu vou sair com meus amigos Em par em par E de uma canção de só preço Garçom Pois essa dor não vai passar Ei, amiguinho A banda vem a mão da moeda nova O Silvio e José Suapulista.com Vai Jardim Faz aí, véi, já meta Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida Que daqui eu sei cuidar Então você sofoga Mesmo sabendo nadar E faz a inveja amada Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida Da minha eu sei cuidar Se não você sofoga Mesmo sabendo nadar Se não você sofoga Mesmo sabendo nadar Olha que tiro o olho gordo Da minha namorada Do meu CD Da minha casa E meu carrão Se não confede muito Pode trocar minhas mesmas Mais original Solo não grava não Me fala mal de mim Mas tu não sabe trabalhar Foi mais um ataque Turbina de avião E eu calado devagar E vou estourando Tô um pouco me lixando Com a tua declaração Olha a inveja amada Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida Que daqui eu sei cuidar Então você se afoga Mesmo sabendo nadar Mas a inveja amada Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida Da minha eu sei cuidar Se não você se afoga Mesmo sabendo nadar Bora dia que você tem moral Bora judiciar de portuguesa Estilosa, moda, loja que viveu Forró do balançado Ategrino A marca do Sorrosê Loja Belamina A inveja amada Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida Que daqui eu sei cuidar Então você se afoga Mesmo sabendo nadar Mas a inveja amada Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida Da minha eu sei cuidar Se não você se afoga Mesmo sabendo nadar Olha que tiro o olho gordo Da minha namorada Do meu CD Da minha casa E meu carrão Se não for pedido Pode cantar minhas besos Mas original E não dá pra ir E fala mal de mim Mas tu não sabe Que trabalhar Foi mais uma daqueta Pina de avião Eu calo aqui devagar E vou me chorando Tô pouco me lixando Com a tua declaração A inveja amada Tome que tome Tome, tome forró Cuide da sua vida Da minha eu sei cuidar Então você se afoga Bora Tomei do nada Aí divulgando meu balançado Com o povo dele Pode ou divulgações Leonardo divulgações Cauã divulgações E o meu deriva Você é um divulgação Meu preferido Equipe Os patriarcas e Pedro Bora RP Produção O JRA GS Pot O Malho O Z Eu sou do interior Raqueiro preparado Filho de fazendeiro E amante do gado Eu sou do interior Tenho três amores Carvalho Mulher Essa aqui é mais uma Brasca a mesa Longe Bora meu patrão Jonas CD de Aracatim Toca na mão Do Tome Eu vou expressar Eu moro na fazenda Pela simplicidade E tem um apartamento No centro da cidade Tenho muitos cavalos Tem carro importado No final de semana Eu tô correndo gado Olha que eu moro na fazenda Pela simplicidade Mas tem um apartamento No centro da cidade Tenho muitos cavalos Tem carro importado No final de semana Eu vou correndo gado Eu sou vaqueiro Eu sou do interior Então troca no interior Fornata na cidade Correndo gado Coré fica em primeiro O meu esporte é vaquejado E eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho de fazendeiro E amante do gado Eu sou do interior Tenho três amores Carvalho Mulher e gado Olha que eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho de fazendeiro E amante do gado Eu sou do interior Tenho três amores Tenho três amores Carvalho Mulher e gado Bora representar Vaqueiro No meu faraíba Vaqueiro Equipe tá no grande Logo em a Rússia Olha o Arasqueiro Bora Josi E J7K Renan E vem no faredão Moro na fazenda Pela simplicidade Mas tem um apartamento No centro da cidade Tenho muitos cavalos Tem carro importado No final de semana Eu vou correndo gado Eu choro na fazenda Pela simplicidade Eu tenho um apartamento No centro da cidade Tenho muitos cavalos Tem carro importado No final de semana Eu tô correndo gado Eu sou raqueiro Eu não troco no interior Por nada da cidade Correndo gado Fico só em primeiro Meus portos é vaquejado Eu amo seu vaqueiro Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho de fazendeiro E a mãe do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavalo, mulher e gado Olha que eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho de fazendeiro E a mãe do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavalo, mulher e gado Tua balançada ao vivo Aqui a mãe saiu na frente Jordi gravando Todo o rei do forró Cabona feminina Açaí Simbora, meu próprio Martínez Olha, boy, cabeleireiro De greste russa Luiz Renan Rezal Sobrancel Emissão de alto Falante Pequiscaria Da água Pé patroja Ero Vê que sou de morada Nova E Cici Rogério Despedindo Vai descendo Vai trabalhando Equipe de raquejada Forró do balançado Gravando tudo Jordi Produções Representando o Parque Ares VL Paraíba Raqueiro Do seu cavalo Amazão Grava Jordi Forró do balançado Seu Zé Pois é Todo raqueiro gosta mesmo É de mulher Seu Zé Pois é Todo raqueiro gosta mesmo De mulher Essa é a música Mais tocada Dos paredões Tocada por ele O gol do rio Equipe tá no grau Forró do rio Raqueiro Grava em Joguim Salve Cires Louco Cireiro Tá aí Tá vaquejado Balançado Rai tocando E a morena Vem dançando Raqueiro tá querendo Depois começa A disputar Pela mulher Se o raqueiro É bom na pista Na conquista Também é Toda história De raqueiro É sempre assim Arrumaram a mulher Pro Jorge faz o raqueiro Toda história De raqueiro É sempre assim Arrumaram a mulher Pra fazer o raqueiro Show Seu Zé Pois é Todo raqueiro gosta mesmo É de mulher Seu Zé Pois é Todo raqueiro gosta mesmo É de mulher Show Seu Zé Seu Zé Pois é Todo raqueiro gosta mesmo É de mulher Seu Zé Pois é Todo raqueiro gosta mesmo É de mulher Bora Raquejado Raquejado Balançado Vai tocando E a morena Vem dançando Raqueiro tá querendo Depois começa A disputar Pela mulher Paraíba É bom na pista Na conquista Também é Toda história De raqueiro É sempre assim Arrumaram a mulher Pro Jorge faz o raqueiro Toda história De raqueiro É sempre assim Arrumaram a mulher E o Cici Faz o raqueiro E seu Zé Pois é O dia em que tu gosta mesmo É de mulher Seu Zé Pois é Salvo CD Gosta mesmo É de mulher Show Seu Zé Seu Zé Pois é Pois é Pois é Sejinho gosta mesmo É de mulher Vai Seu Zé Pois é Taredão cabuloso Gosta mesmo É de mulher Olha o balançado É isso Salvo CD Essa aqui é mais uma doça Travando tudo Pra explorar Pro mundo todo Jorginho O rei do corrom Estúdio D Bora lá Sou publicitados Jorginho Calvê Equipe Black City Black City Eita moleque CD Vai beber Aí tu vai Desceber Sucesso novo Do Silvio Zé Com o povo E seu teu parceiro E o nosso conselo Vai de Chagas E Gabriel Beca Olha aí como é que tá Puxa Bessa Cortou Ô Pé Olha Vá Vá Olha chegou Fe de semana Eu vou cair na bagaceira Levanta a mão pra cima Quem vai beber Quem vai beber Quem vai beber A bebinha já tão louca Perdendo a noção E o cantor perguntando Quem vai beber Quem vai beber Quem vai beber Quem vai beber Chegou final de semana Eu vou cair na bagaceira Levanta a mão pra cima Quem vai beber 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 Chegou final de semana Eu vou cair na bagaceira Levanta a mão pra cima Quem vai beber Quem vai beber Quem vai beber Quem vai beber As novinhas já tão louca Perdendo a noção E o cantor perguntando Quem vai beber Quem vai beber Quem vai beber Quem vai beber Quem vai beber